Não, morri de novo. Meu Deus, o que foi isso? Parece um balão furado. Eu vou morrer. Tudo bem. Eu que estou feliz, porque eu vou ganhar ingresso da BGS. Porque seu irmão quebrou o pé. Quem quebrou o pé do PS. Quebra o outro dele. Qual é, mano? O maluco não conhece muleta não. Meu Deus, o Sub Zero começa no caminhão. Ah não, ah não, ah não. Pode derrubar, que esse aí é pato. Vai Sub, eu vou bater nessa bundinha. Então vem, então vem, vai. Que isso? Eu também tenho que bater aqui. Os caras estão usando outro tipo de nitro aí. Vai galera, vamos. Vai que estão vindo. Força. Calma, calma. Calma milônios, caralho. Oh galera, eu estou com deficiência. Pula primeiro e depois. Oh gente, é só um para bater, caralho. Rapaziada, como é que vocês estão? Vai, mano. Eu nem estou vendo. O outro ele mora. O outro ele mora. Sai, sai. Deixe comigo, vai. Bate nos caras, por favor. Aí pulando você vai pegando as manhas, tá ligado? Uh. Já teve uma partida que eu fiquei... Fiquei batendo na bundinha aqui do... Ah, é. Ah, é. Não é, não. Caralho, só eu cheguei aqui. Vou dirigir por dentro, que aqui é... Nossa, você está vagando muito, velho. Olha os dois trouxos lá atrás. Você está vagando muito. Só tem um ali, né? Oh, qual foi, mano? Só ficou eu aqui. Espera aí. Estamos indo. Quero esse carro. Peque esse maluco aí, peque esse maluco. Deixa comigo. Informação, galera. Eita, porra. Tchau. Eita, não foi. Aí. Tomou, tomou, tomou. Tomou, tomou. Tomou, tomou. Galera, socorro. Eu também tomei. Deixa ele, deixa ele. Eu também tomei. Vinha da puta, sai. Pô, por que que meu carro fica dando calma? Aí, cara. Fata demais. Ô, ô, ô Sub. Ô, Sub. Gostou, né? Gostou, né? Ô, Sub. O GTA tem... Igual... Consegue controlar o carro no ar, né? É, mano. O cara te dando... Batendo. Te dando um batendo. Se eu quiser bater, eu não conseguia desvirar. Mas foi... Ele erra. Teu trouxa. Quando eu vi, não tinha mais time. Eu não entendi. Fui... Fui eu que... Fui eu que te batia o babaca. Fui eu que tava sozinho. Ô, e esse que é o Bateman? Eu uso o QX? É só o OE. Ele fica carregando nitro rapidão. Esse é mais rápido que o outro. Tava usando sozinho lá. Ai, a gente defende agora o caminhão. É. Pô, tão errado. Aham, fica empurrando o caminhão aí. Tá... Vai bater nitro nas costas. Devagarzinho. Devagarzinho? É... É isso. Não, vai... No meio do caminhão. No meio de preferência. Peraí, deixa eu virar e fazer o QX aqui. Pra não virar, traga. O time masculino tá chegando. O time masculino tá chegando. A porra. Ó, bebendo. Ai, caralho. Ó, já tem o frango ali, ó. Não deu frango ali, ó. Ai, eu até podia me importar com quem tá batendo atrás de mim, mas é só o Sub-Zero. Então bate aí, o Sub-Zero. Que nem... Calpinos, queira o braço! Iha! Boa! Boa, Boa Sub-Zero. Tá pegando bem. Nossa, que linda ali do maluquim que eu assisti o logo, velho. Chega aí, Incon! Chegou! Ai! Nossa senhora, que estúpido, velho. Ai, galera. Pô, o cara tá pegando a cidade aí, mano. Toma! É, deu ruim assim. Vira aí, vira aí, galera. Vambora. Dá um tantozinho, guys. Calma. Calma. É, assim não. Calma que eu passei de uma coisa. Que coisa! Epa! Achei foco, hein? Ó, como é que eu pulo com o carro do Batman? Não pula. Do Batman, não pula. Que merda, meu. Que jogo, não. Como é que eu pulo? Não pula. Que jogo, lixo. Vai, moleque. É, o A que pula, né? Nossa, já tô apertando pra pular aqui, já. Meu Deus, eu esqueci de ter o caminhão. Vai. Bate na bundinha aqui, vai. Vai. Aí, galera. Gostei, mano. Vai, formação. Vai. Bate um, sai, volta e bate o outro. Vai. Aí, rapaziada. Só um, moleque. Não é gangbang aqui, meu caralho. Vai, só um. Bate o terceiro. Bate o terceiro. Aqui não é poliamor, não. Vai. Ih, rapaziada, galera. Deu ruim aqui. Vai, seu volta. Se você perde o mapa, mantém. Valeu, rapaziada. Valeu, Bini. Que abraço. É, só. É, só. É, só o zero que falou. Sou bosta. Eita porra. Vem comendo, mano. Bate no binizinho. Bate no binizinho alto. Bate no binizinho alto. Bate no binizinho alto. Que isso? Ô, subi, caralho. Tchau. 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 Vai, subi. Bate direito. Dá nitro. Bate e... Deixa eu dar uma fechada no binizinho. Ih, caralho. Mano. O que é isso? Opa. Eita. Embaixadinha. Meu Deus. O que que bateu em mim aqui, velho? Boa. É boa. Não, não. Deixa trazer no binizinho. Ó, meu nome. Para, caralho. Ae, tombei. Tombei. Tomou nada. Fim tá com nós aqui, ó. Miau. Passou de fora. Não. Calma, calma, calma. Manda pra fora, manda pra fora. Eita. Eita. Alguém dá um totó. Caralho. Ô, galera, eu caí pra fora da pista. Que porra que é, mano? Não, não. Não, não, não. Ae. Vai, bate, bate na pontinha, bate. Bate no binizinho. Ai, caralho. Caralho, o carro do Batman voou ali, velho. Alguém voou pra caralho agora, velho. Foi eu. Não, não, não. É agora, é agora. Vai, binizinho. O poelho no canto. Isso, Zara, fica aí. Caralho, tá surto. Boa, boa, isso. Boa. Não, 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 não. Obrigado. Super, super, super. Caralho. Calma, 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 calma. Na esquerda, Sub-Zero. Valeu, valeu. O Sub-Zero tá tombando no caminho. Tá ajudando ele, velho. Eita. Ó, caralho. Tu tá do lado daqui, hein, pô. Ó, Big Bang aqui, caralho. É. Parece a mãe delega. Vai, o time masculino tá melhor. Ah, caralho. Bateu, velho. Vai, mano. Agora, agora, agora. Empurra. Bate no doutor de web aí, ó. Boa, vai, moleque. Boa. Boa. Não, não, não. Não. Ajuda o Zairo, hein. Obrigado. Me ajudou. Boa, moa. Olha ele. O calo tá em duas... O calo ficou em duas rodas ali, velho. Ah, aqui é piloto, moleque. Vai, bate. Empurra, empurra, empurra pra ele que é fora. Não, virou, virou. Não, 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 não. Eita, porra. Vem, mora. Sai, caracho. Valeu. Sai, que milone. Eita. Ela fica voando do lado do lado do lado. O carro parece de borracha, velho. Eita, preu. Aí me fuderam. Aí me fuderam. Ele bate na parede e voa. Eita. Zaiou. O carro bate na parede e voa. Pariu. Não, não, ele vai virar. Ui. Sai, sai. Ah, que merda. Não dá pra bater em frente. Não, porra. Olha o teu tamanho, olha o meu. Ah, eu vou, eu vou, eu vou. Olha lá. Não! Aê, aê. Aê, Wombo Combo. Ajuda ele, galera. Ajuda ele. Vamos buscar o caminho. Gostou, né? Gostou, né? Gostou, né? Eu tô aqui pro encaminho ali e saí pro roubo. Eu só vi o Zaiou dando pulandinho. Vai na paz, irmão. Fica com Deus. Vai na paz, irmão. Foi longe, moleque. Ai, cacique, eu sou o caminhão. Relaxa. Se der ruim, vai de ré. Se der ruim, vai de ré. Eu gosto disso. Quando o cara tá, tipo, realmente confiante, Guilhão. Confiante. Você empurra? Empurra. Um pouquinho. Oh, uma dica. Se você estiver no ar, eu vou... Com... Com... Nunca aconteceu isso. Ué, esses dois batendo... Pera aí. Olha lá, vai mexer o saco nesse cara. Fala de novo a dica aí. Tá bom, então eu não faço. Passou o cu de frango. Oh! Meeeeee... Eu vou cair no mapa, velho, não. Ih, tá bugado. Ai, que mentira. Vai lá. Pera aí, tá bugado. Pera aí. Eu esqueci. Os brancos. Vai pra fora, pô. Eu tinha esquecido. Pera aí, pera aí. Vamos fazer um teste. Bata alguém de preto no lado deles. O resto tá bugado. Ai, ai. Ei, hein, hein. O resto tá bugado. O resto tá bugado. Ninguém vira ele. Ninguém vira ele. Vai lá, vai lá. Ai, tá bugado, velho. Eita. É, tá bugado. Ganhei uma. Ah, não. Abugado nada. Pera aí, Sub. Quem que foi mais longe? Vai lá, vai lá. Bata, bate lá. Aí, ó. Viu? Otário. Tá bugado. Aí, ó. Desliga. Aí, ó. Desliguei, moleque. A traseira não vira. Ó, a traseira não vai, ó. Caralho! A traseira dele é intangível. Tá bugado. Tá vendo que tá raspando um negócio no chão? Vai raspa. Conseguiu? Não consigo andar, não consigo andar. Desliga? Desliguei, tô torцеira. Nono. Vai lá ré, vai lá ré. torceira. Na forra. Vai lá na forra. Aqui é violento. Que raboso. Ah! Eita, foi. Oh meu, eu me sentei assim meio abusado. Falei. ана tia bugada, velho. Quem ganhava, ganhava dinheiro Dinheiro Ainda bem que a onda do Sub-Zero Já foi Beleza Eu que vou dirigir o caminhão agora? Esse pato do caralho Vai, mano Eu vou ficar Mano, só um batendo na traseira, ok? Isso, eu dirigindo Vambora Não é rodízio Través Ah, mas com rodízio tava mais da hora E com rodízio a gente foi mais longe Bate um, bate um, sai, bate outro Na verdade foi mais longe porque eu dirigi bem, né, mas tudo bem Não querendo ser escroto também Eu louco, mas já cedo Calma, calma, calma O time ele é melhor, vai, ó Vou usar e empurrar ele Eu empurro o Zay Não, não chega nem, rapaziada Calma aí, Sub, cuida dos outros aqui Eu tenho super aí Eu sou um profissional aí Falou, falou Todo mundo passou pelo Sub-Zero Caralho, um trouxa menos pra nós Galera, meio que deu errado aí Pô, cadê minha equipe, mano? Ele tá lá na base Meu Deus Olha, tem uns carros cabelos ali atrás Tá divertido Tchau, menino Valeu, que nem abraço Forte abraço, entra Bora Esse turbo não ajuda é porra nenhuma, meu Não Eita Tá, tô chegando Carro não bate, mas carrega mais rápido o turbo Que é motor V12 Mano, passou ali, é suave Nossa senhora O perigo é ali na frente Nossa, já tamo aqui Fodeu Ai, desgraçado Falou, sou trouxa Bola aqui na colinha do bate Tio bate, tá bem? Mata esse... Ai, o passei reto Ai, porra Pronto Resolvido Isso Eita Tá boa Foda-se Eita Vai, com boa Tô uma bailarina Foda-se Nossa, se não tivesse batido ia fazer valor Boa, Binis É assim que se faz, Binis Ajeita nós Valeu Valeu Mata Vai, bate, 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 bate Ah, porra Ficou um bato Falou Segura aqui Segura aqui Segura aqui Ae Ae Seifa Vai tomando É você que veio na minha direção Tchau 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 Valeu Chega ai seus cutifinals Valeu Falou Carai, Binis é muito ruim Sai, pô Eu tô brincando com ele aqui Nossa Cê Ai, não deu Mas moleque Não Ah, não Sofia Sofia Caralho Caralho, tá acabando o mapa Não Não É a última curva Mais uma curva Então, tá acabando Tá a última curva Exatamente Ou é agora, ou é agora, bicho Não Passei Ai merda Tem um Tem equipe Não Não, cara Boa Boa Me bateram aqui Vai, boa 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 Não, não Não, não Boa moleque Ai Não sei nem se aconteceu Que eu morri Não tô tentando Opa Tem mais uma direita Vai Vai Foda-se Vai moleque Não olha pra trás Cavalo Visele do cavalo Vai Vai, mequinho Tava quase, porra Ai Por que que tava Não Vai, 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 vai Empurra ele pra fora É a única chance Vai, bate Vai, vai, vai Vai Empurra ele Empurra ele Vai, boa 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 Foi Vai mais uma Empurra Não, eu quero ir pra fora Vai Vira pro outro lado Vai Bate, bate, bate Boa 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 Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Ai, pulei pra fora, velho Que droga Vai, vai 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 Ah, velho Fui pra fora Caraca Caralho 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 23k, mano Muito bom Muito bom Caralho Isso não foi emocionante nem jogar